Vem aí o dia das mães, e ao contrário do que muita gente pensa, a gente não pode ter só um dia para homenagear a pessoa mais importante da vida de todos nós. Olha, eu fico aí pensando qual presente eu vou dar para minha mãe. Será que ela vai gostar de um vestido, uma calça, de repente uma camisola, um sapato, um óculos. Nada disso, nada disso é mais importante que o seu carinho, que a sua atenção, que a sua dedicação. É isso que uma mãe mais preza. É o carinho de um filho, de uma filha. É a atenção. É aquela dedicação. Agora, é claro, não só no dia tido como homenagem à mamãe, mas em todos os dias, de todos os anos. Afinal, ela sempre lhe deu tudo isso e muito mais desde que você estava no ventre dela. Pense nisso. Mãe, essa é a nossa homenagem a você. Feliz dia das mães. Para todas as queridas, lindas, mocinhas, velhinhas, mamãe, esse é o seu dia. Essa é a nossa singela homenagem para você. Aqui nós, da Rádio Moura Cidade FM, desejamos a todas um feliz dia das mães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.